E aí turma, seja bem-vindos a Animanga House, eu sou o Ancio, o apresentador, e hoje tenho indicação de mangá de novo. Mas, esse mangá que eu vou estar indicando pra vocês, é bem excêntrico, tá? Muito excêntrico para um mangá, diga-se de passagem. É um mangá de luta. Só que, não é qualquer tipo de luta. Você já deve ter ouvido aí, visto aí no título, na realidade. Mas, mangás de luta, você já viu de boxe, você já viu de karatê, você já viu de qualquer tipo de arte marcial no mangá de MMA, que é o Allrounder Negro. Mas, aqui, nós temos um mangá que extrapola as barreiras dos artistas de mangá, as barreiras nipônicas sobre artes marciais. Porque nós vamos falar de um mangá sobre Paranáuei e Paraná, capoeira, meu companheiro. Isso mesmo, mangá de capoeira. Era o que me faltava e existe. Existe o mangá de capoeira e o nome desta obra é Batuki. Batuki mesmo, a palavra brasileira. Batuki. Este é o nome do mangá e o senhor excelentíssimo mestre mangaka, autor desta obra, é o Sako Toshio, ou Toshio Sako. Basicamente, do que se trata esta obra nipônica de artes marciais? Basicamente, o que conta a história é a história de uma menina chamada Ichiri Sanjou, que tem o apelido de Ichi, que ela é basicamente uma criança normal, aparenta ser uma criança normal e energética. Mas que ela tem um passado meio controverso, assim. Os pais dela não são realmente os pais dela. E ela, na realidade, é filha de umas pessoas muito interessantes. Tipo, máfia. Só que é uma máfia no Brasil. Isso, uma máfia no Brasil. O negócio é meio complicado, é pesado. A história não é aquele seu mangazinho de luta convencional. Aqui tem um drama, tem uns negócios meio estranhos por baixo dos panos. Mas, o pai dela, o pai biológico dela, é basicamente um chefe de uma máfia brasileira, que basicamente no Brasil seria o chefe de um crime organizado, tipo o PCC e o Caralho A4. Só que, muito baseado em capoeira, em negócio de capoeira. E, aí é que tá. Ela não sabe nada disso. Só que ela tava de boa no Japão, andando de tarde, fora da escola, até que ela encontra, tipo, um mendigo, assim, na rua, lá no Japão, um andarilho. E esse cara, ele é um afro-brasileiro. Obviamente. Que é difícil achar um brasileiro que não seja negro em mangá. É o estereótipo do brasileiro. Mas, aqui, tudo bem. É um afro-brasileiro, até porque, né, capoeira é uma arte marcial disfarçada de dança criada por escravos. Nas 100 aulas do Brasil, óbvio. E esse cara, esse mendigo, que aparenta ser um mendigo, né, mas não é, ele é um mestre da capoeira. Ele é um mestre da arte da capoeira. Ele é um brasileiro mestre. E ele ensina ela a gingar, a dançar capoeira. E ela ama, ela pratica e ela é um prodígio nisso. Só que, como ela tem um passado bem interessante, essa máfia brasileira viaja ao Brasil porque quer ela morta de qualquer jeito. Ou quer sequestrar ela, quer terminar com a raça da coitada porque ela não é bem vista lá, naquela máfia. Então, quanto menos laços parentescos o chefe da máfia tiver, melhor para eles. Então, é mandado artista marcial, é mandado capoeirista para lá, para tentar matá-lo. E aí a história se desenvolve nisso. Ela aprende capoeira. Ela dança, ela ginga. Ela batalha contra outras artes marciais. Ela batalha contra judô. Ela batalha contra taekwondo. Ela batalha contra jiu-jitsu. Várias artes marciais batalha contra outros capoeiristas. E é muito interessante porque desenvolve de uma maneira que, no começo, muito pesada. E depois vai ficando um pouco mais leve. Mas continua com aquele clima tenso. Batuque é muito interessante. O mais interessante disso tudo é que tem muito da cultura afro-brasileira. Muito. E muitas palavras em português na própria obra. Os primeiros capítulos, todos, ou quase todos, tipo 80% deles, o título do capítulo é em português. O original é em português. Tipo aqui. O capítulo número 1 é em inglês. O capítulo número 2 também. Só que o capítulo número 4 é alegria. O capítulo número 5, o nome é jogo. O capítulo 6, escrava. O capítulo 7, essência. O capítulo 8, roda. O capítulo 9, negativa. O capítulo 10, luta. O capítulo 11, besouro, mangangá. O capítulo 13 é encontro. O capítulo 14 é vamos jogar batuque. O capítulo 15, pergunta e resposta. O capítulo 16, queixada. O capítulo 17, lança mortal. O capítulo 18, liberdade. E assim vai. Tem outros, vários capítulos com o nome do capítulo sendo em português mesmo. Então, tem muita referência à cultura da capoeira. Tem muita referência à cultura afro-brasileira. Esse foi um mangá muito interessante. O autor, ele ama capoeira. Ele praticou capoeira, se não me engano, há algum tempo. E ele veio pesquisar, ele entrevistou capoeiristas. Muitos dos mestres capoeiristas que aparecem na obra são baseados em mestres reais. Principalmente o andarilho que ensina a protagonista. Então, vale muito a pena você ler Batuki. Que ele é um mangá que você não vai encontrar em qualquer canto, não vai encontrar em qualquer hora. Um mangá que traz o Brasil, um pouco do Brasil para o Japão, para uma obra japonesa, para uma obra nipônica. Essa é a minha indicação para hoje. Se você gostou do vídeo, vai deixando o seu like, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito. Se inscrevendo no canal, ou se já for inscrito, ativa o sino da notificação para ficar por dentro dos nossos lançamentos aí. E comenta aí embaixo se gostou da indicação, se tem outros mangás para indicar. Se gostou da leitura, se você já leu, se você já leu ou vai ler agora. Depois volta aqui para comentar o que achou do mangá. Mas é isso aí. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.